Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais um épico evento aqui E olha só, esse evento vai ser muito, muito monstruoso galera Até porque a gente tá aqui de Carnotauro E tem vários Carnotauros que estão chegando aqui neste santuário Justamente porque a gente daqui a pouco irá migrar E ao decorrer do caminho, claro, teremos perigos Mas não serão quaisquer perigos assim Vai ser todo tipo de perigo E no final ainda a gente vai ter uma batalha épica Então espero sobreviver até lá E estamos aqui de marca, digo, Toxic Carnotauro E já nos preparando que daqui a pouquinho vai começar Já vamos devorar estas carcaças que estão aqui E aí depois a gente sai Evento iniciado E estamos aqui avançando com toda essa galera de Carnotauros Vambora, é um grupo bem grandinho Torcer aqui né, pra gente conseguir sobreviver ao longo do caminho Pra gente poder chegar no final e batalhar contra a criatura Que eu nem sei quem é Mas já vamos estar preparados E tem um filhotinho aqui Caraca, tem um filhote aqui junto Maluco aqui Caraca, vai ser um God of War da vida né O cara vai crescer na guerra Na luta Os Carnotauros já estão lá na frente Vamos ficar com o filhotinho aqui ó Ficar protegendo ele, coitado Doze segundos depois Acabei me perdendo daquele filhotinho Eu acho que o cara se perdeu na verdade Eita, nossa, estou chegando pessoal Perdemos um filhotinho aqui ó Vocês correm muito rápido Deixaram os caras lá atrás véi Que isso, os caras estão lutando aqui Ué Beleza né Vamos continuar avançando aqui ó Ó, tem mais um Carnotauro no meio do caminho Olha a amizade ó Licença aí Carno, valeu Qual é mano? Olha a galera de Carnotauro ali juntinho Tem muito Carno velho E a gente está aqui pra trás Porque a gente ficou esperando né Os filhotinhos Mas infelizmente Eles foram devorados Acredito eu Já que não dá nem pra ver ó Só tem... Nossa, isso que a gente está em último aqui né A gente está em último Vamos dar mais uma avançada Olha aí Eu estou vendo que tem alguns juvenis aqui Tipo adultos na verdade Mas não completamente adultos Aí consegui chegar na galera Beleza, perfeito Aí ó, estamos no bolor já Tudo sabinho empinado aqui Vamos ficar bem atrás Só que nessa parte da esquerda Assim a gente pode se proteger Caso tiver um ataque aqui pela lateral Direita Da floresta no caso Olha só a quantidade de Carnotauro Deitado aqui Parece umas morsas Sabe aquelas morsas Que ficam do lado Na costa ali né Do lado do oceano Então Tudo deitadão aqui E também facilita Para um predador Vim correndo da floresta E dar uma mordida E levar uns 20 Opa Se levantaram aqui Vamos se levantar então Vai continuar aqui a migração Tudo que parece sim Vamos lá Aproveitar e ir de boa né Assim Ah não, querem correr Eeeh Mal deitaram Já querem gastar né Estamina Fica cansado Aí já estão ultrapassando aqui Só cuidar para não quebrar a perna Caiu O cara caiu véi O cara caiu Acabamos de adentrar É aqui no território do pântano É um local meio perigoso Porque a gente pode ser atacado De qualquer lugar da floresta aqui E tem a ravina ainda Que dificulta a gente De sair correndo Ainda mais nós Que somos meio que caminhões né Para poder girar Mas estamos indo agora na cautela Todo mundo andando devagarzinho Olhando para o lado Tomando cuidado Vamos indo Ó uns ali deram uma corridinha Mas estamos observando Acabaram aqui De encontrar um giganotossauro Tá agachadão aqui Ih rapaz Ó estão atacando ali O giganotossauro já Ferozmente Vamos ver se a gente consegue Dar uma mordida nele Pelo menos Opa Acabei né Ih rapaz Tem que ser certeiro aqui O giro Nossa Ele quase pegou Calma Calma Deixa eu dar um giro De caminhão aqui Aí Na hora que ele se virar A gente vai Vamos ver se a gente morde agora Foi Aí Golei Goooool Colei atrás Toma essa Digão Vamos passar de novo Aí Mordi Beleza Sorte que eu não mordi o meu amigo Ih rapaz Ele minou na minha frente Sorte que eu não mordi o meu amigo Que tava De boa Passando junto comigo O que não deveria Mas beleza Ó O giga mordendo todo mundo Ok Tá dando altos giros ali Já derrubou alguns carnotauros Mais um Vamos ver se a gente avança agora Ó Pera aí Na hora que ele se virar Agora Foi Ó Toma Toma Mordi He he Beleza Tamo indo bem Tamo indo bem Pelo que eu tô vendo aqui Se a gente tomar uma mordida Não vai ser fatal Vai ser quase Mas não Vai dar pra sobreviver Hashtag Graças a Deus Vamos lá Foi Ui Não Ai Não Beleza Deixa eu girar mais uma vez Que 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 Ai Tá difícil galera Chegar perto Agora Ó Toma Mordi He he Acertei ele Perfeito Vamos dar mais um ataque Ó Chegou outro carninho ali Tá vindo Calma Aí Ai caraca Ainda bem que eu não fui Nossa Aquele ali tomou Não Caiu Não Caiu Nosso amigo aqui Já era pra ele E o pior é que eu sei quem ele é Então salve aí Balbino Eu acho que ele vai cair agora Sério mesmo Ai caraca Nossa Calma aí Aí girou Beleza Ai Ele não mordeu Muito bom Aqui ó Não Não pegou Pegou Deita Deita Pequeno Deitou Beleza Aí boa Quase galera Que ele foi pro limbo Aqui ó Aqui Aqui Aí mordi Não Não pegou em mim Como que não pegou em mim Sério Eu não sei galera Sinceramente eu não sei Porque ele A mordida dele passou No meu pescoço Cara Agora é a hora galera Vamos finalizar o bicho É agora Olha só Deu um giro ali Vamos passar que nem um míssel Agora do lado Ó Foi Agora Aí Mordei Haja coragem né Haja coragem Caiu Aeeee always Quase que a gente finalizou ele Vocês viram? Eu dei as últimas mordidas pelo menos Qual foi a última? Será que a gente finalizou? Bom, vou deitar aqui E é isso ai né galera Conseguimos finalizar o Giga Olha só o que chegou agora Há pouco na manada, no grupo Na Alcateia Um Cardotauro tóxico Ae Cardão, meu brother Caraca, muito irado, velho Só que ele é preto Com os listras verdes Vou deitar aqui Ficar junto com ele aqui, ó Valeu, brother Tamo junto, conseguimos derrotar aqui o Gigão Os Carnotaurus estão migrando Novamente, depois que a gente Finalizou ali o Gigão E chegou O nosso parceiro Vambora, né? Caraca, quanta carcaça aqui, velho Olha isso Não sabia que tinha mais aqui Beleza, vamos avançando Só cuidar aqui, né, pra Não ser atacado no decorrer do caminho Até porque foi bem tranquilo, na verdade Foi bem tranquilo, a gente chegou ali no Gigantossauro Ninguém atacou a gente no percurso Então, tá de boa Vamos continuar seguindo aqui, né? Opa, só tem que cuidar pra não bater a cabeça Nessas árvores aqui, ó E cadê o meu irmão? Não sei E olha só o que temos aqui, um Triceratops E o cara já tá dando cabeçada frenética Eu acho que ele acertou ali um Cardontaurus Acertou outro também Tá sangrando já Ó, ó, ó Mordida Uhul Passou perto De tomar uma chifrada aqui o meu carninho Matamos suave Hoje a gente tá com sorte, né, galera Passamos ali da dentada do Giga Agora da chifrada do Trike Vamos tentar mais uma vez aqui, ó Vamos lá Foi, 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 foi Aí, acertei Acertou Nossa, só foi eu falar Recuar Vou fugir Pronto Beleza Vamos ficar só olhando agora Deu um pisão ali loucamente Ih, rapaz Parece que o nosso irmão aqui tomou uma cabeçada no Trike Fica tranquilo aí, cara Tô contigo Bom E o Trike tá aqui do nosso lado Muito legal Alguns Carnotaurus já faleceram Tem muitos feridos aqui também Sobrou pouco Carno Galera tomou a cabeçada monstra, velho Ó, tem uns que tão indo ainda Só tem três, quatro agora Eita, nossa E o pior é que eu tô bem na frente do Trike Que se ele quiser ele dá um Charger e me acerta E eu acho que ele tá vindo fazer isso Ah não Voltou ali É impressionante a tensão que isso dá Serão Já estamos recuperados aqui do sangramento Claro que bem ferido Eu vou fazer o seguinte Eu vou ir pra cima Nesse Trike Tô nem aí Vou tentar colar nele o máximo possível Nem que eu faleça Vai ser meu ataque Heróico agora Foi Não Não, não Calma Não é assim também Vamos tentar finalizar esse Esse Triceratops aí Ó, girar aqui Espera ele girar de volta Foi É agora Toma Aí ó Aí Dei pelo menos algumas mordidas já Ó Aí, aí, aí Não Pera aí Vamos girar Tentar pegar ele melhor Aí ó Foi Aí Aí, tô dando mordida Ó Tô dando mordida, ó Tô dando mordida Mas eu tava muito colado, velho Tava muito colado Provavelmente ele vai falecer Porque eu dei várias mordidas Sangramento no talo Mas é isso aí Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui Então a gente fez um ataque heróico ali no final Espero que tenha dado resultado Vou deixar aí nos comentários se a gente ganhar E bom, é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fui Valeu Lembrando que a gente tá no prelude aqui Nesse super evento Muito obrigado a todos E tchau E aí 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 E aí